A Delegacia de Proteção à Mulher e à Criança passa por uma revitalização. O objetivo é amenizar o clima de tristeza do lugar que recebe as vítimas que procuram apoio, principalmente as crianças. Olha só! Um lugar antes frio e não muito aconchegante, aos poucos ganha um colorido todo especial. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Joinville passa por um projeto de revitalização. Esse parquinho do lado de fora é para a criançada se distrair e tentar amenizar um pouco a dor. Algumas salas, como essas, por exemplo, já receberam novos móveis, ar-condicionado e foram preparadas para o atendimento psicológico. Quadros com pinturas vivas e coloridas também foram expostos nos corredores. Segundo a delegada responsável, só neste ano, cerca de 700 crianças já receberam atendimento no local. A criança vai vir nessa unidade ou na condição de vítima, é a delegacia que tem de crianças vítimas, ou na condição de filha de vítima, num contexto de violência doméstica. A gente tem que ter o olhar mais humanizado possível para quem precisa estar aqui, numa tenra idade, numa condição dessa. Então, como iniciativas que a gente tem com relação às crianças, houve uma preocupação com a revitalização de espaços, deixar o ambiente colorido, de modo que elas se sintam bem aqui. A orientação dos funcionários que efetuam o registro de ocorrência para tirar a criança do ambiente do registro, por isso que a gente fez esses espaços kids, de modo que a criança não presencie ali, muitas vezes, a mãe narrar situações de violência, atribuindo atos terríveis ao pai daquela criança que está ali com ela. As mudanças são realizadas com cerca de 100 mil reais que vêm do governo do Estado por meio de uma emenda parlamentar. Além do que já foi feito, está previsto ainda isolamento acústico em alguns ambientes e a colocação de grades e portões na parte externa. Até junho, tudo deve estar concluído. A gente exerce todos os dias a possibilidade de poder suavizar o trauma dessas mulheres, dessas crianças, que nos procuram em razão de uma dor profunda. E aqui, a nossa proposta é através dos brinquedos, é através do acolhimento pelas próprias psicólogas policiais, mediante o trabalho com a violência doméstica, através da entrega de brinquedos e livros para essas crianças, tentar suavizar toda essa dor que elas carregam quando chegam aqui. Parabéns a toda a equipe, principalmente as delegadas Tânia Arada e Georgia Bastos.